Autoriza Afro, Rocha de Carvalho Filho, vamos embora! Também experiente goleiro, também com muitos jogos pelo clube, é exemplo do Pedro Henrique do outro lado. Vitor Ricardo ganhou, pela ponta direita já tá dentro da área, fez o cruzamento, Pedro Henrique salvou, ela voltou, tira na hora a Galvanderley! Do Leão, Raim Castanhal do Pará, torcedor do Leão. Vamos só ver o Vitor Ricardo fazendo o cruzamento pro Caíque, a bola passa na frente dele, vai direto pela linha de fundo. O jogo todo que vai na direção da meta. Calari, pela ponta esquerda, deu o tapa, na linha de fundo, Emmanuel cruzou por baixo pra área, Nudu, desperdiça a grande chance! Com o Vitor Ricardo na linha de fundo, fez o levantamento na segunda trave, chegou pro Davi Gabriel, matou, botou no chão, tentou a finalização, Pedro Henrique! Não consegue a jogada, aí é o São Bernardo quem acelera, lindo tapa! Pra subida do Luiz Felipe, ele tem velocidade, saiu dentro da área, cortou pro meio, abriu espaço, bateu, Pedro Henrique! Retoela do mirado da Silva, retém profundidade, que bolão! Calari na cara do gol, na subida do mirado, pra o braço! E que golaço do camaleão! É da Aparecidense! E é dele! Como ia ser de outro! Calari, camisa número 7! Vai o Silvinho pra fazer o levantamento. É ele quem vai pra bola, pé direito, primeiro a trave! Bola desviada pra trás! Luiz Felipe, boa bola! Dentro da área, Lucas Lima, bateu! Gol! É do Tigrão! É do São Bernardo! Gol! Aviado novamente pela defesa do Bernou, Dudu, outro levantamento, dog! Pra fora! A área tão longe do gol, já pensei que ia dar problema pro camaleão. São Bernardo rouba mais uma, Silvinho, tem espaço até pra bater! Pé direito, soltou linda a bola, Romisson na cara do gol, tá impedido! Subiu o pano do Juan Neri Souza de Queiroz! Bom, voltou, né? Calari! Desarmado pelo Hélder, a bola ainda sobra e aí tem falta em cima do Alan James! E cartão amarelo pro Lucas Lima, olha aí, ó! Olha aí o que arrumou o seu ar pro Rocha de Carvalho! Ele deu cartão amarelo porque o jogador fez o gol e comemorou, veja só! E agora o Lucas Lima comete uma falta pra cartão e tá expulso de campo! Por aqui, coloquei a meta em três, hein? Três mil curtidas e vamos nessa! Por aqui vem chegando o Kawari, bonita jogada individual! Soltou na área pro Robert, ficou de frente e bateu pro gol pra fora! Abraça mais uma vez, curtinha feita pro Vitinho, levantamento na segunda trave, subiu o Alan James, voltou pra ele! Ele bateu por cima! E agora o Lucas Lima... Livrado a marcação, o juizão disse que o Guilherme Martins, que o Luan Martins foi só na bola! Já o Wesley Dias... Rua direto! Está expulso de campo o volante do Bernot, que entrou pra recompor justamente a expulsão do outro volante expulso, o Lucas Lima! Vamos rever o lance! Chegou atrasado, no carrinho por trás... É, essa aí fica pela interpretação do Afro Rocha de Carvalho... Ataca, acaba desarmado... Bola sobra, tentou surpreender... O Augusto Pedro Henrique volta bem no lance e fica com ela... Bola! Em pé, busca o contra-golpe pra velocidade do Lucas Tocantins... Dominou, tá dentro da área... Ganhou o lance do Jenilson... Fez o cruzamento... Chega cortando o Luan, ela voltou... O Arthur Henrique tentou chegar no Luan... Vitinho pro Alan James, roubou pela direita... Dudu, pé direito na bola... Cruzamento na segunda trave... Domina o Matheus Chaves... Tinha opção mais atrás, preferiu o cruzamento... Ela foi travada, subiu e caiu... Nas mãos do Alex Alves... Era o Wendel quem tentava o cruzamento lá pela esquerda... O Alex Alves fica com a bola nos braços... O Afro Rocha de Carvalho Filho se aproxima... Vai pedir a bola... Vai encerrar o jogo em Aparecida de Goiânia... A Vita, o árbitro final de jogo no Aníbal!